Olha só, hoje os sorteios vão ser 5 livros de autoria do nosso palestrante. Então as pessoas que ganharem, aproveita, pede autógrafo a ele. Então, veja bem, para organizar aquela questão da luz que nos atrapalhou total, então hoje veio o Zé Flávio, na próxima Ney Lopes, já está confirmado, e encerramento vai ser no auditório 71. Como nós perdemos o espaço, que seria a capela, no dia 2, no dia 9 a capela já está ocupada. Então o encerramento, como vai ser só a entrega dos certificados, será no auditório 71. Não, não vai ter nenhuma atividade cultural, porque puxaram o meu tapete, mas isso é outra história. Nem vai ter o ato ecumênico, não vai ter nada disso. Mas como o meu compromisso é tocar esse curso até o final, eu vou manter. Então o curso não terá prejuízo. O resto a gente conversa depois. Então, gente, ah, eu andei distribuindo aí uma apostilazinha, de um texto que eu fiz sobre cicatrizes de escravos, mas foi dado para as pessoas que pediram na última aula. Se alguém que pediu estiver aí, não tiver recebido ainda, eu ainda tenho aqui. Então vamos prosseguindo, nós vamos ter a honra, o privilégio de receber aqui o professor José Flávio Pessoa de Barros, que é o nosso coordenador do programa de estudos das religiões aqui da universidade. Então, José Flávio, turma, turma, José Flávio. Boa tarde a todos. Não é necessário nem reafirmar o imenso prazer de estar aqui conversando com vocês, discutindo com vocês, refletindo com vocês sobre assuntos que para mim são muito especiais e tenho certeza que para vocês também. Bem, eu gostaria de tratar de um aspecto hoje que é fundamental no caso da história brasileira e até hoje é a história que a escola não conta, é a história subterrânea, é uma história desconhecida na maioria das pessoas, inclusive é uma sonegação para todos aqueles que são afro-brasileiros. porque a escola está muito acostumada, e a escola, e quando eu digo escola, a sociedade brasileira, da qual a escola é o grande reflexo, ela está muito acostumada justamente a ter clichês que eliminam as diferenças. Então, essa grande, esse grande poder que foi colocado na sociedade brasileira para subjulgar vários, que não é só o negro, o índio também sofre o mesmo processo. O índio, primeiro, ele é genérico, né? Se fala assim, o índio brasileiro, como se fosse alguma coisa que todo mundo soubesse do que se trata. Não é verdade. As populações indígenas brasileiras são diversas, são centenas, com línguas, culturas diferentes. E o mesmo acontece com essa questão do negro brasileiro, que também, nas suas origens, foi diverso. Ele partiu de várias etnias, culturas diferentes. E o Brasil, essa cultura brasileira, que ainda está a se formar, teve um peso enorme à questão da influência afro-brasileira. Mas essa história que a história não conta, ela não é uma coisa por esquecimento, não. é profundamente um ato de exclusão social. E eu gostaria de falar um pouco sobre um dos povos que originaram essa multidiversidade, das culturas africanas que chegaram no Brasil. Primeira coisa, tem que me distinguir um pouco. Eu falava em diversidade justamente por isso. O negro que chega a partir do século XVI, ele é oriundo dos grupos bantos. Então é Angola, era Moçambique, era o sul da África, onde predomina a cultura banto. Onde predomina a cultura banto. Então é esse sul da África aqui, que marcou o início da colonização brasileira. E esse início da colonização brasileira foi marcado por um processo econômico das grandes plantations, as plantações aqui. 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 No Brasil. Então, esse comércio que vinha de Angola, escravagista, né, de Moçambique, etc., ele vinha e até mais ou menos meados do século XVIII eram grupos bantos. O que que significa isso? significam que eram as fazendas, era a interiorização, era o pastoreio. E esse negro que chegava aqui no Brasil, ele era interiorizado. E além de interiorizado, os bantos, só para vocês terem uma ideia, existem mais de 400 etnias bantos, com línguas diferentes. Ok? Então, mesmo quando a gente fala em banto, a diversidade é enorme. E muitos, uma das estratégias era misturar as línguas e os grupos diferentes, para não haver comunicação. Ok? Muito bem. Mas, começou a haver uma grande modificação econômica e política na África. Então, o português que dominava essa região, com a luta pela escravidão, o final da escravidão com a Inglaterra, etc., mudança do polo econômico, os portugueses vão aqui para a África Ocidental, que eles já tinham passado aqui no século XVI. Não ficaram. Eles continuaram. Ok? E aí, começa no século XVIII, uma nova relação com a África, que é esta região aqui, que é a África Ocidental. Nessa época, no Brasil, a mudança é enorme. O Brasil não é mais aquele Brasil basicamente agrário, nas fazendas. Nós vamos encontrar o Brasil dessa época, o Brasil urbano. Salvador era uma cidade incrível. Recife, fantástica. São Luís, São Paulo, Rio de Janeiro, era o Brasil urbano que estava ali presente. Então, esse escravo que chega no Brasil, dessa região, nessa época, vai ser um escravo urbano. E aí, a modificação é profunda. Profunda. Na mesma época, existia grandes modificações políticas da Europa também. E o Brasil ficou praticamente sem muito do ferro do português, do colonizador, porque a Península Ibérica estava ocupada pela Espanha. Ok? A Espanha, Felipe II, governava tanto Espanha como Portugal. O que aconteceu? Os laços aqui afrouxaram um pouco. E começou um comércio direto Brasil, África Ocidental. E uma coisa interessante, né? Muitos dos desses que faziam comércio escravocrata no Brasil eram brasileiros também. Ok? Não era só português, não. Mas isso vai modificar muita coisa. Por quê? Imaginem uma grande quantidade de escravos da mesma região, da mesma origem, falando a mesma língua, vai ser uma subversão incrível, maravilhosa, que vai abalar as estruturas da própria escravidão. Então, esse negro que chegava aqui na Bahia e é uma coisa interessante porque esses grupos aqui, eles não vão para o Brasil inteiro, não. Eles vão para o Nordeste brasileiro. Ok? Eles vão para Bahia, Lagoas, Segipto, Maranhão, Rio Grande do Norte, Nordeste. Então, é uma segunda concentração. Ok? E esses grupos a quantidade era tão grande que chegavam de iorubais e gejes que o iorubá era quase que uma língua geral dos escravos. Ok? A língua geral dos escravos. Desculpe? Olha lá, alto, realmente eu não ouvi. Iorubá, Nigéria. Eu não vou chegar lá, vou chegar lá. Eu só estou falando por enquanto com vocês em África Ocidental, dizendo que tinha a África Meridional que era Banto e uma África Ocidental que não era Banto. Aqui era século XVI, século XVII, meados do século XVIII. aqui, final do século XVIII, começam a vir iorubais e gejes dessa região África Ocidental. Vamos pegar isso aqui agora? Essa região aqui compreendia hoje três nações diferentes na África. Você tinha a Nigéria, o Benã, o Togo, quatro aliás, né? Então você tem Gana, Togo, Benã e Nigéria. Esse era o antigo reino, esqueçam esses nomes, tá? Então isso aqui era o antigo reino e o reino do Benã. Pra cá não. Então isso aqui, ó, era Jejes, isso aqui, e o barco. O que que acontecia era esse imenso reinado que uma outra grande sonegação cultural era fazer pensar, por exemplo, que o os negros que chegavam, usavam lanças, arco e flecha e um aro no nariz. Isso é falso, completamente falso. Existiam, na verdade, reinos, cidades importantes. Só pra vocês ter uma ideia, uma das cidades daqui, chamada Catunda, na época, século, eu tô falando do século XVI, Martim Afonso de Souza escreve pro rei de Portugal e diz assim, Catunda é uma cidade bela, bem projetada, com arquitetura extremamente interessante, ruas bem feitas, esgotos e é tão bonita quanto Marseille, na França. Interessante isso, século XVI, hein? É por isso que eu brinco que a história que a escola não reconhece, não conta pra nós brasileiros. Muito bem, então, século XVIII começa pelas mudanças ocorridas na África, a escrava vem diretamente pra Nordeste brasileiro. E o que que acontecia aqui no reino Yorubá? Existia uma capital hegemônica, politicamente hegemônica, chamada Oió, não é? Existia outras cidades que estavam afinadas e participavam desse reinado. cada uma dessas cidades tinha um patrono, um rei mítico na qual ele relacionava suas origens. Na cidade, por exemplo, de Irê, esse rei mítico chamava-se Ogum. Na cidade de Irá, chamava-se Oiá. Na cidade de Leifé, Odudua e Iaxalufã. Em Elejibô, Roguian. Em Ijexá, Oxum. Aí a gente começa a tornar algumas coisas familiares, né? A gente começa a entender algumas coisas, né? E uma coisa interessantíssima, esse Yorubá e o Jeje, que muitas vezes aqui eram inimigos, o que fazia os nossos portugueses e franceses e etc. Especialmente o português, ele pegava armamentos e trocava por outras coisas com os nagôs, como eram chamados Yorubás da época. e facilitava toda a guerra. Os nagôs então aprisionavam os Jejes e eles então compravam os Jejes como escravos, ok? E mandavam para o Brasil ou então para América. Aí ele ia para os Jejes, armava os Jejes e os Jejes lutavam contra os nagôs, aprisionavam e vendiam para eles que mandavam para as Américas. Então era um jogo o tempo inteiro e reforçava as divergências, reforçava as diferenças e acirrava os conflitos. E é interessante, tanto os Jejes quanto Yorubás, os nagôs, também chamados de lukumis, na época as cartas falam em lukumi. Eles vieram para aqui, mas eles também vieram para aqui, Cuba, Haiti, São Domingos, Estados Unidos, tudo nessa época. É por isso que em Cuba se fala em Babaluayê e etc, etc, etc. Porque são os mesmos grupos. Muito bem. Então essa língua falada em comum em Salvador foi fantástico. O que que aconteceu? As confrarias religiosas da época financiavam que o quando o negro chegava no Brasil era imediatamente batizado. Ele nem sabia nem o que estava acontecendo. Agora chama-se João? Chama-se Antônio? Chama-se José? Assim vai. Mas ele sabia que ele tinha um outro nome. Ok? E algumas dessas estruturas começaram a vigorar. Porque esse escravo não é um escravo da fazenda, ele circulava na cidade, ele andava na cidade, ele trocava, ele tinha ofício, ele era sapateiro, ele era costureiro, ele era barbeiro, então ele circulava na cidade, a língua circulava junto com ele e algumas dessas confrarias religiosas, eles começaram a se organizar a partir delas e uma de uma delas da Nossa Senhora da Boa Morte, três mulheres e a Detá e a Calá e a Nassu compraram um pequeno terreno aqui em Salvador num lugar chamado Gen Velho perto de Brotas ao lado de Acupe abaixo de Federação que eram bairros na época muito distantes porque o Salvador da época era o Pelourinho porque Pelourinho o resto eram fazendas a cidade de Salvador era o Pelourinho que vai crescendo mas você para sair do Pelourinho e ir até Federação Engenho Velho etc se levava quase uma hora porque o transporte era o que? era cavalo ou então eram as carruagens eram as carroças então era um lugar muito pouco ainda especulado era barato e essas três mulheres conseguiram recursos oriundos dessas confrarias religiosas da Nossa Senhora da Boa Morte que era uma confraria só de mulheres e compraram isso aqui e resolveram reinventar a África o que que elas fizeram? construíram uma coisa chamada barracão onde aconteciam as festas públicas e a Naçô era o título esse nome e a Naçô era a grande sacerdotisa do templo de Xangô e de Oió então era uma sacerdotisa altamente importante nesse reinado e que conhecia né os rituais os cânticos e tinha uma liderança incrível porque ela era uma líder das mulheres e começou a fazer uma coisa chamada a casa de Exu a casa de Ogum a casa de Oxóssia e a casa que correspondiam cada casa dessa era uma cidade a casa de Ogum era Iri a casa de a casa de Xangô era Oió e assim a África foi remontada esse espaço né foi novamente organizado a partir de uma outra lógica e a partir das histórias dos ancestrais e dos orixás foi a maior resistência possível e imaginável alguns autores agora Europa e Estados Unidos estavam trabalhando muito com a coisa chamada memória que eu trabalho também e essa memória ela tem que ter uma base espacial e essa base espacial foi aqui do século 18 final do século 18 essa história que eu contei de Anasoi Adetai e Akalai né isso foi essa primeiro terreno comprado foi em mil oitocentos e vinte e cinco mil oitocentos e trinta né mil oitocentos e trinta mas já em mil oitocentos e dez na barroquinha né quer dizer no no local do Pelourinho ainda dentro da cidade elas já se organizavam e já batiam os tambores é interessante isso né e deu uma confusão danada né tinha um jornalzinho nessa época em Salvador chamado Alabama interessante o nome né o Alabama não sei porque até hoje eu não consigo saber Alabama tinha a ver com o negro não tenho a dúvida mas é uma cidade nós sabemos né nos Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil mas esse jornalzinho que era um jornalzinho financiado e mantido pelas elites brasileiras é outra coisa que eu não consigo entender o Alabama e as elites brasileiras né mas esse jornalzinho dizia assim eu lia esses jornalzinhos todos e eu não me esqueço de um que dizia assim senhor chefe de polícia será que o senhor está surdo? como é que nas segundas feiras às vezes terças outras vezes quarta tocam os tambores e o senhor não ouve? como é que o senhor deixa exposta as famílias de tradição e ser incomodada com esses tambores e cânticos negros eu acho que o vice-rei tem que saber disso ameaça um outro artigozinho dizia assim de uma outra época de um outro ano dizia assim ontem sábado foi preso num local chamado Engenho Velho local de batuque de negros um negro chamado fulano de tal uma negra chamada fulano de tal e dava o nome do pessoal que foi preso eram os bisavós de menininha do Gantuar que estava sendo tratado ali discutido e lançado no jornal que coisa fantástica né os bisavós e o Alabama fazia né o noticiário desse cotidiano um cotidiano difícil um cotidiano de perseguição de exclusão mas também de luta de conquistas de compras de reorganização e a história não conta essa história do meu lado isso né interessante pois é e está lá o Alabama está lá sabe o Alabama está lá no arquivo da Bahia para quem quiser consultar mas isso é para fora para dentro a maior forma de luta que esses autores que trabalham com memória que eu me referi agora há pouco falavam era você não deixar esquecer não perder a memória e foi isso que esses grupos fizeram foi isso que essas três mulheres organizaram Iadetá Iacalá Ianassu Iá quer dizer mãe tá eram as três mães escrevo escrevo Obrigado. Eu acho que é a mangueira que tem um samba lindíssimo, beija-flor, né, que conta essa história, né, das três mulheres. Mas essas três mulheres, essas casas que representavam, né, cada uma dessas cidades, as festas lembravam os rituais, os cânticos, as orações, as iniciações. Mas, então, todos aqueles que são iniciados de Ogum, se descendem, né, pelo menos ideologicamente daquela cidade, fazem uma festa chamada Festa de Ogum. Mesmo as festas de Xangô, a festa das Iabás, e assim vai, que é a lembrança, que é novamente, é trazer esses deuses, essas, essa maneira de pensar, de viver diferente, para o Brasil. E eu me lembro de uma senhora com 98 anos, é Ked do Gen Velho, aí um dia ela chama, eu tinha uma relação com ela maravilhosa. Meu pai era o organ dessa casa, então eu muitas vezes subi nas árvores sagradas ainda, garoto, eu vivenciei muito dessa, dessa coisa fantástica. E era um dia, me chamou e disse assim, vou te contar uma história. Aí eu comecei a entender as coisas com essa história que ela me contou. Ela disse assim, um dia, era uma vez, então ela instaurou o mito, né, esse era uma vez é fantástico, porque ele instaura, né, a história mítica. Era uma vez, né, um guerreiro, um guerreiro africano, e ele chegou na aldeia dele, e não viu as pessoas, então ele perguntou, onde é que estavam as pessoas? Onde é que está meu povo? Ele era o rei daquela cidade. E alguém disse para ele, levaram, são escravos hoje. Então ele, muito nervoso, vai para a floresta, arranca uma imensa árvore, um grande iroco, joga no mar, e trepa no iroco, e vem nadando mar afora. No meio das águas, ele encontra uma mulher linda, e ele conta a história que estava buscando o povo dele. Ela disse, vou com você, eu também quero lutar junto com você. E, chamava-se Emanjal Gonté. E os dois vieram conversando sobre as estratégias, e quando chegaram em Salvador, eram três, que tinham nascido alguns já. Quer dizer, três guerreiros que vieram para Salvador, para libertar o seu povo. Que coisa maravilhosa, gente. Como é que esse mito restaura a dignidade, né? E como é que esses deuses vindos para o Brasil, dão uma nova dimensão na luta social. Mas a memória é isso, é contar para o outro as histórias, os cânticos, os lugares sagrados, as ervas, as orações. E as pessoas fazem isso coletivamente. É essa a maneira de não esquecer as suas origens, de não esquecer os seus ancestrais. De continuar sendo africano no Brasil. Virar afrodescendente. Não pela cor, mas pela cabeça. Eu acho que essa metáfora dizer, fazer a cabeça, quer dizer muito mais coisa do que vocês estão pensando, hein? Entendeu? É muito mais profundo. Significa a absorção, a adoção, né? Compartilhar essa vida, né? Essa língua. Esse Yorubá do século XVIII até hoje é cantado nas casas. Né? Cadê o nosso... Vamos ouvir algumas dessas canções que falam da memória, né? E que contam a história. Já está com ele. Que contam essa história outra vez. Não é? Será que eu esqueci os óculos? Não, senão vai ser uma tragédia. Número dois. Os tambores anunciavam as férias. Número dois. Os tambores anunciavam as festas. As revoltas. Né? As lutas. Nessa época que os Yorubais chegavam junto com os Malês, os muçulmanos, ocorreram várias e várias lutas na Bahia. São conhecidas como as Guerras dos Malês. Né? Você já tinha ouvido falar disso? Mas é. Então, cada uma dessas cidades tinha os seus ritmos e seus tambores. Esse é o ritmo de Xangô. Chama-se Alujá. O de Oxum chama-se G-Chá. São 18 ritmos diferentes. Executados por músicos fantásticos. Com pauta musical. Com letra. E que falam da memória dessas populações. Tem mais ritmo de Xangô, viu? Mas se não, a gente só vai embora daqui amanhã. Um deles é esse. Quatro. Isso é uma reza de Xangô. Uma reza que é a tarde, durante as iniciações, durante as festas, diz Obá. Meu rei, meus cumprimentos. Rei, sua majestade. Me dê uma casa. Eu preciso de uma casa. E assim, esse pedido da casa, do lugar, da referência, aonde seriam plantados os axés, a força, a energia de Xangô e de outros orixás. E foi assim que quando os orixás chegam no Brasil, e o mito fala disso, né? Eles foram recriados outra vez aqui. A luta é essa. Isso é uma reza. As rezas são cantadas. O que eu estou dizendo a vocês, é que isso tem tradução, ok? Isso tem dono, isso tem autoria. Isso é negro. 10. Isso são rezas maravilhosas, lindíssimas. Esse conjunto de canções. Existem mais de 3 mil canções de Xangô. É um repertório fantástico. Fantástico. Chama-se a Roda de Xangô. E aí vai se cantando, a louvando Xangô. Vai contando a história de Xangô. 31. E aí começa uma coisa interessantíssima. Os nomes dos antigos reis começam a ser lembrados. Airá, não, Xangô. É um momento de reverenciar os antigos reis. 34. Xangô foi o primeiro rei de Oió. Míticamente, né? Filho de Ododua. E é essa que o cantilha fala dessa história. 36. Outro rei. Barulho. 37. Ajacá, outro rei. Que coisa fantástica, né? É a memória da África contada e cantada. 41. Aganju, outro rei. E assim, vamos lembrando cada um deles os seus feitos, as suas guerras, a sua organização, a sua história, os seus ministros, as suas sociedades secretas. É essa história que, por enquanto, a escola ainda não conta. Mas que nós já sabemos disso, né? e nós sabemos também que a gente não pode deixar morrer essa memória que é a memória que dignificou, que deu vida, que deu força, porque era impossível. cada candomblé era um local de resistência e resistência fantástica. Então, é essa história que eu acho que nós temos o direito de ouvir outra vez. Porque ela não pertence só às comunidades terreiras. Ela é delas, mas é nossa também. Ela é a nossa história. São os nossos reis, são os nossos lugares sagrados que Jejes e Yorubais, né? Que Angolas trouxeram para o Brasil e que cantam e encantam e transformam a nossa vida dão sentido a nossa vida. Mas fiz até amanhã, mas eu queria contar essa história para vocês e dizer que a escola não conta porque ainda a gente não quis que ela contasse. Mas que ao momento que a gente quiser ouvir essa história através da escola, nós temos o direito de fazer isso. Não esqueçam disso. Porque a dignidade, a cidadania é construída através da cultura e essa é uma cultura fantástica. muito obrigado. Estou à disposição dos senhores. de maioria atraentes de vocês, e também que é uma cultura e a família que está com a minha vida. Ok, mas nós temos feito isso. é que o